Olá, meu povo! Estamos de volta com Final Fantasy VII Crisis Core. Estamos fazendo aí nossas... Que estranho, porque que... Ah, é que falta... Cara, como é que será que libera essas missões? Então a gente vai começar aí as forças de Gênesis... Em Marsha. Todas very easy... Vale easy é bom, não mata na hora. Ativar o combate. No final! Oh, sim! Resolve o conflito. O inimigo estava na nossa cara. Isso aqui é tudo very easy, então a gente vai fazer meio que brincando. Ok... Tá louco, eu nem precisava de... Complemento. 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 Activando combat mode. Oh, yeah! Completa resolvido. Eliminar as corpias. Completa resolvido. Completa resolvido. Ativando combat mode. End. Completa resolvido. Activando combat mode. Ativando combat mode. Completa resolvido. Activando combat mode. Bring it on. Oh, yeah! Completa resolvido. E agora eu tenho que ficar eliminando vários Cara, eu acho que eu apaguei por uns 2 minutos Eu acho que a gente vai fazer um episódio só de uns 20 minutos no máximo Senão eu não vou conseguir enviar E não é nem por causa de tempo Porque ainda tá cedo Acho que dessa umas 8 horas Mas é porque eu posso acabar dormindo Antes de conseguir enviar os vídeos Activating combat mode Oh yeah! Complete resolve Activating combat mode Oh yeah! Complete resolve Oh yeah! Complete resolve Oh, o bicho morre, mas... Activating combat mode Ah, baganinha! A câmera muda o negócio? Oh yeah! Complete resolve Activating combat mode Activating combat mode Oh, yeah! Complex resolve Oh yeah! Complete resolve Complete resolve Video o cara eu estou perdendo a consciência muito rápido completo resolvido pior que eu não lembro para que lado que eu estava indo afinal o o o Ativar o modo de combate. Oh sim, o conflito resolvido. É como estava muito fácil. Ativar o modo de combate. Eu estava pensando em fazer mais... Ativar o modo de combate. Oh sim, o conflito resolvido. Ativar o modo de combate. Oh sim, o conflito resolvido. Ativar o modo de combate. Oh sim, o conflito resolvido. Oh sim, o conflito resolvido. Oh yeah, complete resolved Activating combat mode Bring it on Oh yeah, complete resolved Oh sweet Nossa, na verdade era a última Ah, na verdade era a última Ah, na verdade era a última Activating combat mode Complete resolved Activating combat mode Out of the way Oh yeah, complete resolved Activating combat mode Oh yeah, complete resolved Activating combat mode Activating combat mode Activating combat mode Oh, cenário novo! Uma venda cheia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Activating combat mode Out of the way! Oh yeah! A CIDADE NO BRASIL 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 Activate combat mode. Bring it on. Oh yeah. Complete result. Activating combat mode. Activate combat mode. Activating combat mode. Activate combat mode. Activate combat mode. Activate combat mode. Prove your honor to me. I got it. Oh yeah, complete result. So I got it. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL